Atende o número 5, processo número 48500-00-6272-2011-70, exame de eventual direito de revisão dos preços de venda da energia das usinas hidrelétricas dourados, agrotrafo, autofêmeas e baruito. Relatou o diretor José Jurosa para este item a um pedido de estantação oral. Na 22ª reunião pública ordinária de 14, a diretoria da ANEU decidiu por unanimidade. Primeiro, estabelecer que os valores devidos pela SOSIB Energia Título de Pagamento de Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos, se for, referente à usina agrotrafo, no período de competência de junho de 11 a junho de 14, seja ressarcido pela CELTINS em 12 parcelas mensais iguais ao longo do próximo ano tarifário da distribuidora. Segundo, reconhecer que o ressarcimento de que trato item 1, cujo valor deverá observar a atualização monetária do IGPM, terá repasse tarifário mediante a inclusão do componente financeiro específico no reajuste tarifário de 14 da CELTINS. Terceiro, definir o prazo de 15 dias contado a partir da publicação do despacho para a empresa Chimae, Empreendimentos Participações e Global Energia, apresentar suas considerações acerca das questões afetadas à revisão do preço dos contratos associados às usinas dourados, baruito, motivado pela obrigação de pagamento da CEPOR. E, por fim, sobrestar o julgamento a respeito de eventual repasse dos valores relativos ao pagamento retroativo da CEPOR no período anterior a junho de 11, até a apreciação dos pedidos de considerações formulados no infácio do despacho de 2.662, de 13. e tal decisão ficou consubstanciada no despacho de 1.977, de 2014. Em relação aos incisos 1º e 2º do despacho acima, a SRE antiga, atualmente SGTI, informou que, no âmbito do processo de reajuste tarifário anual de 14 da CELTINS, conforme com o conto do artigo 12 da resolução homologatória 1.760, foi estabelecido o valor a ser repassado pela CELTINS, associado a ativo de pagamento de CEPOR referente a agrotrafo, relativo ao período de junho de 11 a abril de 14, ficando para inclusão em 15 os pagamentos referentes aos meses de maio e junho de 14, a ser atualizado pelo IGPM. Em relação ao disposto terceiro, a Global apresentou manifestação por meio da qual manteve o entendimento e a solicitação de que os encargos setoriais em regularização, incluindo os valores retrativos referentes à usina hidrelétrica e baruito, sejam repassados no faturamento da CEMAT. Ao julgar os pedidos de reconsideração formulados pela Chimai e Socibe em face ao disposto de 2.662, no processo 48.521.09.2008.32, a diretoria da ANEL manteve a decisão de que o prazo decadencial para a constituição dos créditos referentes à CEPOR é de 10 anos, contado a partir do vigésimo dia posterior ao mês em que se verifica a geração de energia elétrica, constando do despacho 3.595, de 14 e do despacho 3.266, também de 14. A respeito da UHH e a Gautrafo, a Socibe encaminhou posteriormente diversas correspondências, reiterando-se o entendimento que os valores da CEPOR, devido antes da dada autógrafa da concessão da usina para a Socibe, período anterior a novembro de 2005, devem ser cobrados da CELTINS, Energiza, Tocantins. É o relatório. A ostentação oral será feita pelo senhor Marcelo Araújo, representante da Afluente Geração. Bom dia a todos. Uma breve recapitulação acerca do empreendimento Autofêmeas, da Afluente Geração, é uma usina oriunda do processo de desversificalização da COELBA, uma usina hidrelétrica de 10.65 MW, cuja entrada em operação plena se deu em novembro de 1992. Essa usina, ela está sob o contrato de concessão número 10, de 97 com a COELBA, e posteriormente o 002 de 2010 com a Afluente, assinado em 22, em 20 de 12 de 2010. Fazendo uma recapitulação histórica, bastante breve, sobre a questão da CEPOR, em 2008, a ANEL identificou algumas usinas que deveriam recolher a CEPOR e não o faziam, havendo aí o débito pretérito de 5 anos. De 2009 a 2010, houve uma intensa troca de informações, e as geradoras, enfim, forneceram todos os dados necessários para o cálculo da compensação financeira. O fato relevante de 2011 é a Resolução 1156, que homologa os percentuais de áreas inundadas e dá início ao recolhimento da CEPOR. Com isso, a partir de julho de 2011, a gente teve aí a regularização dos pagamentos. Porém, o período retroativo ainda se encontrava em discussão nesse período. A Procuradoria-Geral da ANEL concluiu que essa cobrança deveria retroagir há 10 anos do lançamento, considerando a natureza da receita patrimonial. Em 2013, publicado o despacho 2662, a ANEL declara que o período de cobrança retroativa deveria ser de 10 anos. Em 2014, a SCG envia, memorando a SFG, informando a ausência de algumas informações de geração por parte da afluente. E, finalmente, em 2015, em 8 de julho, o encaminhamento por parte da SCG a Jumem Morando 274-SAF para que seja providenciada a cobrança retroativa da CEPOR para as quatro usinas. Em função disso, com vistas a embasar o nosso pleito, algumas considerações legais e contratuais. A primeira delas, referente à Lei nº 8.987, de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. Art. 9º A tarifa do serviço público concedida será fixada pelos preços da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta lei, no edital e no contrato. § 2º Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. Em referência ao contrato de compra e venda de energia, cláusula 9º, parágrafo 1º, a ANEL poderá, a qualquer tempo, proceder à revisão das tarifas visando manter o equilíbrio econômico-financeiro da concessão caso haja alterações significativas no custo da vendedora, devidamente comprovadas nos termos do contrato de concessão do serviço público de geração de energia elétrica. Neste caso, os novos valores então definidos pela ANEL serão aplicados ao contrato desde que seja autorizada pela ANEL o repasse às tarifas de fornecimento da compradora. Finalmente, reportando a Resolução 167-2005, no art. 2º, na contratação de energia proveniente da geração distribuída, o agente de distribuição deverá optar por uma das seguintes formas. A compra de energia produzida pela empresa de geração decorrente da desverticalização. Art. 6º. Os contratos firmados conforme o inciso 2 do art. 2º terão a tarifa estabelecida pela ANEL com base no montante da geração distribuída anual, em megawatt-hora, para atendimento ao mercado considerado na última revisão tarifária periódica do agente de distribuição, bem como nos respectivos valores em reais, vinculados às rúbricas a seguir relacionadas. Destacamos o item 6, que é justamente a compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, CEFUR. Assim sendo, o resumo acerca do nosso pleito, considerando o exposto, considerando a base ilegal que nós temos em torno do assunto, pedimos que não sejam cobrados da afluente G os custos da CEFUR do período compreendido até agosto de 2005, visto que a hidrelétrica autofêmeas não pertencia ao ativo da afluente nesse período. Que a cobrança retroativa do período compreendido entre setembro de 2005 e maio de 2011 seja integralmente repassada à tarifa da Coelba, considerando-se o disposto na regulamentação vigente e no contrato de concessão que garantem o equilíbrio econômico-financeiro e o repasse integral à distribuidora dos custos com a CEFUR, dentre outros encargos, Pass-Through. Que o pagamento seja realizado pela geradora de forma concatenada ao repasse da tarifa, visando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da usina. Caso contrário, será gerado um elevado desembolso para a geradora nos próximos meses sem o respectivo ressarcimento da distribuidora, considerando que o próximo reajuste tarifário da Coelba ocorre somente em abril de 2016. Era essa a minha exposição. Muito obrigado pela atenção. Procuradoria. Trata-se aqui de um pleito desses aprovamentos hidrelétricos, dourados, barulhito, agrotrafo e autofêmeas 1, em relação à sua revisão de preços de venda dos contratos, esses que são objetos da desverticalização. A Procuradoria não examinou essa questão do repasse, mas a Procuradoria havia se debruçado ainda nesses processos, isso notadamente nos pareceres 505 de 2013 e 147 de 2014, em relação ao prazo decadencial da cobrança da Cefur, por força da aplicação das disposições da lei que trata do prazo decadencial da receita patrimonial da União, que inicialmente era de 5 anos, a Lei 9.636 de 1998, e passou a ser, a partir de 2004, prazo decadencial de 10 anos, além do prazo prescricional de 5 anos. Então, a Procuradoria, nesses dois pareceres, se manifestou quanto a esse prazo, portanto, entendeu, devido à cobrança desses valores que não vinham sendo cobrados, com esse horizonte de prazo decadencial de 10 anos, e, a partir da constituição do crédito, prazo prescricional de outros 5 anos. Para melhor entendimento do assunto, a figura-se pertinente é relembrar que as quatro usinas tratadas no nome desse processo 2109-2008 possuem vinculação com os contratos de compra e venda firmado com distribuidoras, conforme apresentado na tabela. Então, está aí a Dourados, tem com a CPFL Energia, a Baruito com a CEMAT, a Autofemes com a Coelba e a Agrotrafo com a Celtins. Dada a identificação em 2011 de que os responsáveis por essas quatro usinas não vinham recolhendo os valores relativos a CFUR, em virtude de controvérsia a respeito da obrigatoriedade de pagamento desse encargo, a ANEL estabeleceu de imediato a necessidade de pagamento mensal a partir da competência de junho de 2011, sendo que os valores retroativos dependeriam de definição quanto ao prazo prescricional a ser considerado. Como havia recurso, ainda não apreciado, contra a definição do prazo prescricional para a constituição dos créditos correspondentes a CFUR, tornou-se necessário, dividindo duas partes de discussão e sobre o eventual direito de revisão de preços de venda e contrato vinculados às referidas usinas. A primeira parte trataria dos valores anteriores a junho de 2011 e a segunda parte versaria sobre os valores recolhidos a partir de junho. E, dessa forma, restringindo a análise da segunda parte acima mencionada, foi que a diretoria da ANEL tomou decisão, constando o disparo de 1977-2014. Com a conclusão do julgamento dos recursos em face ao disparo de 2662-13, passa-se a análise complementar do assunto em tela. Das usinas Agrotrafo e Autofêmea 1, conforme corretamente salientou a SGT, mediante nota até 382-2002, a energia produzida pelas usinas Agrotrafo e Autofêmea 1 está vinculada a contrato decorrendo de processo de desverticalização. Sendo que os custos associados a essa contratação são tratados no Termo da Resolução Normativa 167, que estabelece as condições para comercialização de energia proveniente de geração distribuída. Com efeito e de acordo com o modelo de comercialização instituído pela Lei nº 10.848-2004, a atividade de distribuição deve ser separada das de geração e transmissão, quando desenvolvidos por concessionária, permissionária ou autorizada de serviço público de distribuição de energia elétrica e atuem no SIM. Assim, por ocasião do processo de desverticalização da Seltins, a concessão referente a Agrotrafo foi transferida para a Sossib em 2005. E foi celebrado um contrato de compra e venda de energia elétrica com a Seltins, estabelecido no período de fornecimento de 11 de 2005 a sede de 17. Como já mencionado anteriormente, a NEO, por meio do espaço de 1977 de 14, estabeleceu que os vadores devidos pela Sossib atidos de pagamento da Cefur, referente à usina Agrotrafo, no período de competência de junho de 11 a junho de 14, devem ser ressarcido pela Seltins em 12 parcelas mensais, iguais ao longo do próximo ano de tarifário do distribuidor. Em relação aos meses anteriores a junho de 11, o entendimento da EGT, que também merece ser acolhido, é que o ressarcimento associado pela Seltins deverá ser realizado em parcelas mensais a ser determinado pela própria resolução homologatória em que foi aprovado o resultado e o reajuste da distribuidora. No entanto, com o período de fornecimento de energia proveniente da UHA, e a Agotrafo se iniciou em 11 de 2005, o passivo a ser considerado como componente financeiro deverá se restringir a partir da referida data. No ponto, reitero-se o entendimento, constando a nota técnica 3714, de que os valores da Cefur anterior a novembro de 2005 não são passíveis de repasse às tarifas da Seltins, haja visto que não existia o contrato de compra e venda de energia elétrica que justificasse uma cobertura por meio de tarifas do consumidor cativo da distribuidora. Em outras palavras, esse assunto está restrito à esfera relação comercial entre as partes, que resultou na transferência da concessão da Agotrafo, mesmo porque a legislação pertinente a ser furo encontrav-se vigente à época e, portanto, não se pode alegar desconhecimento. De forma similar, em decorrendo do processo de verticalização da Coelho, a concessão da UHA Autofêmeas 1 foi transferida para a Fluente em nove de 2005, em conformidade com o contrato de compra e venda de energia elétrica firmado pela referida distribuidora em abril de 2006. E o período de fornecimento ficou estabelecido entre 11 de 2005 e 8 de 27. Contudo, diferentemente do caso da Agotrafo, desde abril de 2011, já vem sendo concedida cobertura de falha para recolhimento da Cefur referente à UHA Autofêmeas. Assim, quanto ao passivo referente aos meses anteriores a março de 2011, inclusive o ressarcimento à Fluente pela Coelho, deverá ser realizado em 2 décimo. Para tanto, deverá ser considerado um componente financeiro específico no cálculo tarifário da distribuidora, observando que os pagamentos retrativos a Cefur deverá se restringir ao período de competência de novembro de 2005 a março de 2011, visto que o fornecimento da energia proveniente da UHA Autofêmeas 1 se iniciou em novembro de 2005. E, em relação aos meses anteriores, a novembro de 2005, vale a mesma observação feita pelo caso da UHA Autofêmeas 1. No caso das duas usinas, Baruíta e Dourados, no caso da Baruíta, a Global manifestou no sentido de ser adequada e justa a cobrança dos encargos setoriais, em específico a Cefur e o uso de redes elétricas, até a dada da Lei nº 12.111, de 2009, que determinou o direito à mudança do seu regime de exploração e consequente enquadramento com o PCH. A Global entende também que é adequada e justa a revisão do preço de venda da energia elétrica produzida pela Baruíta, comercializadora com a SEMAT, para a consideração desses pagamentos. Haja visto que, nas tratativas bilaterais, à época da primeira reestruturação setorial, onde ainda não se tinha regras claras e bem definidas para os casos, não se considerou incluindo qualquer dos encargos agora debatidos. No entanto, merece ser acolhido o entendimento da SGT de que não é cabível a revisão contratual, uma vez que o preço foi estabelecido com o pressuposto de que se estivesse em equilíbrio. E, por ocasião da assinatura do contrato de venda de energia livremente pactuado, já existia a Cefur, dentre outros encargos, e não se pode alegar desconhecimento sobre as normas legais vigentes à época. No ponto, a SGT salientou que o contrato firmado entre a Global e a SEMAT foi registrado pela ANEL em 2003, portanto, submetido às regras supervenientes da Lei nº 10.848 e a Lei nº 21 e nº 7 do artigo 27. E, no caso da OHE Dourados, de titularidade da Chimai, aplica-se o mesmo raciocínio da OHE Baruíto, por se tratar também de contrato bilateral com a CPFL Energia. E, no âmbito do processo nº 48.521.09.2008, a Chimai sustentou basicamente que, prevalecendo o entendimento do prazo decadencial para lançamento da Cefur é de 10 anos, conforme dispôs no artigo 47 da Lei nº 9.636, de 1998, com redação dada pela Lei nº 10.852, de 2004, o lançamento somente seria cabível para débito posterior a março de 2004, data de entrada em vigor da Lei nº 10.852. No entanto, com base nos pareceres 505, de 13 e 147, de 14, todos da PGE, a diretoria colegiada, por meio do espaço 3595, de 9 e de 14, decidiu, entre outros, indeferir o predo de afastamento da exigência se for relativamente a energia gerada pela OHE Dourados antes de março de 2004. Portanto, reitere-se a conclusão da EGT, de equipar as usinas Baruíto e Dourados, tem esse contrato que não pode ser aditado, conforme o artigo 21 da Lei nº 10.814, porque são bilaterais, não equiparados a contratos iniciais, e não cabe a cláusula de revisão, uma vez que o preço foi livremente pactuado entre as partes. Diante do exposto, do que consta do processo... Desculpa. Houve uma falha nossa aqui em não oportunizar mais um pedido de sustentação oral que foi formulado? Então, em respeito ao contratório e à ampla defesa, excepcionalmente, nós vamos oportunizar, antes de você proferir a decisão, a sustentação oral que foi solicitada, e por uma falha nossa, nós não oportunizamos. Aí, na sequência, você conclui o voto, por favor. A segunda sustentação oral será feita pela senhora Ana Paula Pacheco, representante da Sossib Energia. Obrigada pelo espaço. Brevemente, como já apresentado pelo colega da Neoenergia, o histórico, esse processo, ele vem desde 2008, sendo que, em 2005, em função do processo de verticalização da Ceutins, que na época era do Grupo Rede, a Sossib Energia foi formada para a concessão da UHE Agrotravo. Então, depois da assinatura do contrato de concessão, surgiu o fato, lá em 2008, onde foi identificado o não recolhimento da Cefur. Então, foi dado início todo o processo, para poder regularizar esse pagamento, existia a necessidade de homologação da área inundada dos coeficientes de distribuição, que foi realizado lá em 2011. Então, em 2011, a gente iniciou o recolhimento da Cefur. E, como já a gente teve uma decisão parcial em junho de 2014, a respeito do repasse, que a gente estava efetuando o pagamento, em agosto de 2014, houve a decisão do recurso a respeito do prazo decadencial, e agora, em julho, a gente viu a movimentação do memorando interno da SCG para a SAF, pedindo providências para cobrança retroativa. No caso da UHE Agrotravo, esses valores históricos estão na faixa de 3,5 milhões. onde existe uma parcela que é o período anterior onde a SOSSIB anterior ao período de desverticalização. Então, aqui, a gente gostaria de expor todas as razões apresentadas no áudio do processo, eles estão respaldados por toda a regulamentação e por toda a lei, e, em resumo, que, por período anterior de 2005, a concessão da Agrotravo era de responsabilidade da SELTINS, ou seja, a gente entende que a SOSSIB não pode responder por obrigação de terceiros. Quando a gente assinou o contrato de concessão aqui na NEL, não existia e nem estava em trâmite qualquer cobrança retroativa da SIFU. Esse fato só veio a acontecer em 2008. Ou seja, caso venha a ser a decisão de que esse custo tenha que ser imputado para a SOSSIB, tem ainda um pedido a ser analisado, que é a questão do reconhecimento do direito de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, porque existe toda uma prerrogativa legal para isso, tanto na lei, no nosso contrato de concessão e no nosso PPA. E, como comentado, a própria a resolução 67 que veio regulamentar por conta dessa questão da geração distribuída, ele define a tarifa, a tarifa hoje que a SOSSIB tenha regulado e homologada pela NEL, onde inclui a CFUR, e também existe um dispositivo que permite a NEL a qualquer tempo proceder uma revisão tarifária, revisão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato da concessão. Então, essa questão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato da concessão é que a gente pede uma apreciação dos argumentos jurídicos apresentados pela NEL Greenpower, dado que o que foi analisado foi apenas o PPA do direito, existe a nota técnica da área técnica no sentido de analisar o PPA somente, se compõe ou não repasse para a tarifa. Resumidamente, o nosso pedido é não reconhecer a responsabilidade do SOSSIB pelo pagamento anteriores ao período de verticalização, caso venha a ser imputado esse custo para a SOSSIB, reconhecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, que poderia ser via repasse da tarifa, conforme previsto na 167, e a concatenação dos pagamentos, dado que o próximo reajuste da SEUTIN só vai ser em julho de 2016, e com isso evitar um desequilíbrio no fluxo de caixa da geradora, e também porque lá na frente, qualquer pagamento que a gente faça hoje, ele vai ter uma atualização monetária. Agradeço a oportunidade. Obrigada. Agora, o doutor Juroso pode retomar. Bom, eu já estava na fase do dispositivo, então, vou passar a leitura. Diante do exposto do que consta do processo em tela, voto pela emissão de espaço conforme o minuto em anexo para estabelecer que os valores devidos pela SOSIB a título de pagamento da SEFUR referente à usina hidrelétrica agrotrafe no período de competência de novembro de 2005 a maio de 2011 sejam ressarcidos pelas CELTINs em 12 parcelas mensais iguais ao longo do próximo ano tarifário da distribuidora. Estabelecer que os valores devidos pela afluente geradora e geração de energia elétrica atida de pagamento da SEFUR referente à usina autofêmeas 1 no período de competência de novembro de 2005 a maio de 2011 sejam ressarcidos pela COELVA em parcelas de 12 meses iguais no próximo período do tarifário da distribuidora. Reconhecer que os ressarcimentos que tratam os itens 1 e 2 cujos valores deverão observar a atualização monetária dos IGPM terão repasse tarifário mediante a inclusão de componente financeiro específico do reajuste tarifário da SEUTIN e COEB respectivamente e estabelecer que os contratos de vendas vinculados a usinas douradas e barulhidas não são passíveis de revisão e seus preços por força da exigibilidade da SEFUR. É o voto. Em discussão. Bem, aqui eu entendi que o que nós estamos tratando é tão somente da forma de concatenar tanto a cobrança repasse para o consumidor e a relação da concessionária com a geradora. Não é isso? O método da questão já tinha sido... Só no período de novembro de 2005 a maio de 2011. O para trás até 2001 já tinha sido decidido. Então nós estamos mantendo aquilo ali que é cabido o pagamento porque conforme bem a Procuradoria apresentou que é o prato de dez anos. Então seria de 2011 quando foi na verdade decidido que deveria ser pago. Então dez anos atrás seria até 2001 e a partir de 2005 no caso dessas duas elas têm um contrato que está regulado. Então aí pode ser repassado para tarifa. no caso de 2001 a 2005 já tinha sido decidida elas terão que pagar e não será reconhecido na tarifa da distribuidora. Pois é, mas não é... esse ponto não está aqui em discussão nesse processo. Isso já exauliu... Já, já. É até porque essa questão que foi alegada com relação à possibilidade de fazer uma revisão tarifária do contrato de fornecimento de energia da geradora se eu bem me lembro o Davi num passado recente nós identificamos até uma talvez uma necessidade de fazer a revisão porque identificamos que naquela tarifa que foi definida na época que de fato era uma tarifa regulada não levou em consideração a depreciação que ocorreria no custo do contrato. Então haveria até a oportunidade de fazer uma revisão para capturar vamos dizer assim essa redução do valor da base no custo do processo e naquela oportunidade pelo que eu me lembro nós não identificamos essa prerrogativa da ANEL de fazer a revisão porque se tivesse a prerrogativa nós faríamos quando é para mais e quando é para menos evidentemente para como foi alegado restabelecer o equilíbrio econômico financeiro porque para relembrar lá o contrato quando foi na época da diversificação fixada a tarifa dessa tarifa regulada do contrato de suprimento oriundo da diversificação foi fixada uma determinada tarifa e que ela tem no custo do contrato apenas atualização monetária e não foi considerado a oportunidade de revisão como é normal para capturar a redução da base pela via de precessão então é esse pleito que foi feito aqui inclusive de proceder a revisão tarifária desse contrato para se restabelecer o equilíbrio econômico financeiro naturalmente se nós tivéssemos esse espaço até faríamos com gosto porque eu não tenho dúvida de que aquele efeito é certamente maior do que seria o efeito desse período que não estaria repassando mas se eu estou bem lembrado a procuradora eu acho que também avaliou a questão não havia na nossa interpretação espaço para essa revisão não é isso? está correto a minha lembrança? questão também que colocaram sobre a responsabilidade de pagar por uma contribuição numa competência em que ele ainda não era o titular mas aqui me parece que não tem dúvida que ele sucede os direitos e as obrigações então só para pontuar que esse argumento é considerado na decisão hoje que não procede não procede eu acho que isso é tranquilo e inclusive via de regra imagino que nesse caso também consta do próprio ato que anui com o processo de sucessão e de transferência de controle por via da decisão que foi feita expressamente essa questão que o novo agente evidentemente sucede em todos os direitos e obrigações àquele anterior também entendo ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por estabelecer que os valores devidos pela Sossib Energia S.A. a título de pagamento da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos referente à usina hidroelétrica Agrotrafo no período de competência de novembro de 2005 a maio de 2011 sejam ressarcidos pela Seltins em 12 parcelas mensais iguais ao longo do próximo ano tarifário da distribuidora Energiza Tocantins agora estabelecer que os valores devidos pela afluente geração de energia elétrica esse atito de pagamento da compensação financeira referente à usina hidroelétrica Autofêmea 1 no período de competência de novembro de 2005 a março de 2011 sejam ressarcidos pela COELBA em 12 parcelas mensais também no período no próximo ano tarifário da distribuidora e reconhecer que o ressarcimento de que trata os itens 1 e 2 cujos valores deverão observar atualização monetária pelo IGPM terão repasse tarifário mediante inclusão no componente financeiro específico nos reajustes tarifários das duas concessionárias também estabelecer que os contratos de venda de energia vinculados a usinas hidroelétrica dourados e barulhido não são passíveis de revisão dos seus preços por força da exigibilidade da compensação financeira próximo oito oito Obrigado.